Fomos para o Japão com aquela pequena diferença e ali os dois sabiam que podia acontecer qualquer coisa, o mínimo que acontecesse, qualquer dos dois podia ser campeão. Foi uma super corrida, foi uma corrida fantástica de assistir e a gente foi campeão, caindo lá para trás, passando por lá, tudo isso. Quando largaram, ele teve um problema na embreagem, não pegou o carro na primeira, não pegou na segunda, pegou na terceira e sem o décimo sexto. No momento da largada, foi uma decepção tão grande que entre eu e o Galvão estava sentado o empresário dele na época, o Armando Botelho. E o Armando simplesmente desabou em cima da mesa, ele ficou com a cabeça abaixada em cima da mesa pelo menos uma meia hora. Já tinha iniciado a reação do Senna e ele continuava com a cabeça abaixada. Eu tive a nítida impressão de que o Armando rezava o tempo todo. Na primeira volta, ele passou seis carros e foi passando o carro com um repertório fantástico, passava por fora, passava por dentro, na freada e os pilotos sentiam aquela aproximação, não entendiam nada, todo mundo tinha passado por ele. Então, o Prost ainda tinha uma boa vantagem. Depois é que caiu a chuva, a chuva que veio do jeitinho que o Senna gostaria que acontecesse, que era a única chance de ele alcançar o Prost e passar. Vai passar, ele ia passar e o Prost sabia que ele ia passar e aquilo foi psicológico. Sabe, aquilo foi um tiro de misericórdia. Passou o Senna, passou o Prost e o Prost emitiu que ele passou e abriu três segundos. E aí começou a chover, ele começou a mostrar para o céu, mas ali que ele abriu mais, porque o Prost era um hidrofóbico, né? Ele tinha horror de água, né? Naquele momento, o Ayrton era o melhor piloto do mundo mesmo. Ele sabia disso, sentia isso, tudo isso. Sem dúvida, se o Ayrton não estivesse na McLaren, ele estaria em outra equipe de ponta. Ia ganhar do mesmo jeito, ele estaria na Williams, ganhando do mesmo jeito que ganha na McLaren. O talento do Ayrton supera os três melhores carros da época. Era realmente uma geração perfeita. Uma geração em que tinha o piloto superagressivo, mas que nem sempre conseguia o resultado, exatamente por ser tão agressivo, tipo Nigel Mancio, que era apelidado de o leão. Tinha o piloto excessivamente técnico, aquele que podia não ser tão veloz, mas que bobeasse com ele, ele estava lá para beliscar, porque era o grande professor, o Alan Prost. Tinha o Piquet, que ainda, no finalzinho dele, no auge, o Piquet, um cara super competidor, que tinha o domínio da corrida de começo, meio e fim, que isso é muito importante. Às vezes o piloto é muito bom no começo da corrida ou no fim, mas não tem o meio. E tinha o Senna, que mais ou menos reunia tudo isso. Você tinha quatro pessoas sendo campeãs do mundo. Então, a fotografia tem o Senna, o Prost, o Mancio e o Piquet. Depois vinha Guerra Berg, que era um excelente piloto. Depois vinha o Ricardo Paterson, que bem o mal ganhava a corrida. Depois vinha Butsan, que ganhava a corrida. Eu acho que o Ayrton era de uma habilidade natural excepcional, um controle de carro excepcional. O Nelson era um piloto, assim, muito técnico, acertava muito bem o carro e também muito rápido. Vai ver, não tão espetacular quanto o Ayrton, mas muito eficiente. E o Piquet respeitava o Senna. Ele disse que ouviu o silêncio de Imola quando aconteceu aquilo aqui no concordo. E disse também que foi uma pena, ele queria ver o Senna e o Schumacher junto. Entre 88 ou 87, por exemplo, até 92, eles ganham todos os títulos. Quer dizer, quem era a tribo de 300x, aconteceu o que aconteceu com o Michael Schumacher hoje. Eu acredito que qualquer time vitorioso é um time. Eu não acredito que, por exemplo, o que acontece com a Ferrari hoje. Não é o Schumacher, não é o carro, não é o motor, não é o Jean Toddy ou o Rosbraun. Eu acho que é esse conjunto trabalhando junto. Você tinha tudo o que precisava na Fórmula 1. Você tinha grande projetista, confiabilidade do carro, performance do motor e gente para desenvolver. Isso aí é a receita da Fórmula 1. O carro já era um conjunto. Era o equilíbrio entre chassis, motor, pneu, tudo isso. E mais um conjunto de pilotos fantásticos que eles tinham, que era o Ejter Prost. Ele chegou lá, ele já não era mais um novato, ele já tinha passado pela Tolia, ele já teve alguns anos de lotos, já tinha vencido a corrida, feito minunas polis, tudo isso. Mas ele apostava nele. Ele apostava no McLaren, no motor Honda e numa coisa que ele sempre teve como parâmbula verde. Alain Prost. Um era o parâmbulo do outro. O Senna era um cara bem grande, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Prost era um adversário muito mais difícil. O Prost sempre soube da força do Senna e o Senna sempre soube da força do Prost. A briga ali era... Porque na Fórmula 1, até o Ricardo Díbla, que é o projetista do Encaro Nacional, sempre diz isso e os pilotos admitem. Primeiro adversário para você vencer é o da tua equipe. Tem que matar aquele, tem que ser matador, no sentido. Primeiro aquele, para você ganhar um certo privilégio e depois estar na frente, poder ter sentido privilégio. O Ayrton era mais rápido que o Alain. Assim, acertando o carro para a corrida. Acho que até em classificação, algumas vezes o Alain foi mais rápido que ele. Mas, de modo geral, o Ayrton era um piloto mais rápido que ele. Era um piloto, assim, mais agressivo na corrida. E teve o resultado melhor. Em Monaco é impossível passar. Então, o Ayrton classificava sempre muito bem. Muitas vezes, por ele posicion, já tinha garantido grande parte da vitória. Então, eu acho que o Ayrton e o Monaco era espetacular, sem dúvida. E o Roy Monte Carlo, quando ele estava 59 segundos na frente do próximo, bateu. Ali em diante, ele temperou. Como ele disse, puxa vida, ele era místico. Isso foi um aviso de Deus para eu saber que as coisas não eram tão fáceis como eu pensei que era. Naquele GP de Monte Carlo, ele sabia que ele tinha todas essas chances. Olha, eu, os maiores erros que eu cometi na minha carreira, tanto na Fórmula 1 quanto na Indy, na Fórmula 1 Mundial, foi quando eu estava liderando com uma vantagem muito grande, é o momento que você relaxa. E é o momento que você erra. Você erra por relaxar, não por concentrar. É o contrário do que todo mundo pensa. E eu tenho certeza que se o Proust tivesse grudado no Ayrton, ele ia estar muito mais focado e não ia relaxar. E quando você está mantendo uma distância muito grande, você começa a pensar. Será que eu tiro mais o pé, mantenho essa diferença, eu vou manter essa reserva. Você está administrando a corrida, você não está competindo. E quando você está na administração, você relaxa e bate o que aconteceu com a Ayrton. O Ayrton pegou uma época boa do Ayrton, o Ayrton já era um piloto espetacular e que andava sempre acima do limite. O Ayrton teve uma época muito boa, que ele estava com uma Williams, que era um carro praticamente imbatível, e ganhou inúmeras corridas e foi campeão. Então, quando chegou nesse grande prêmio, ele sabia que o Ayrton, o Leão, é fantástico, que é um piloto show, é maravilhoso, mas sob pressão, não virava gatinho. Então, o que eles fizeram? Tirou dois mil giros do motor dele e foi lá e fez a vice-poliposition. E fez o possível para o Berger sair na frente. Tanto que ele largou para o lado do Manson e o Berger fugiu. E o Berger fugindo e foi fugindo, foi fugindo, a McLaren estava melhor. E aí o Senna ficou em segundo segurando o Leão, literalmente segurando o Leão. Aí o Manson viu pressionado a passar. E aí o piloto, que não tem aquele controle, aquele filho, tentou passar onde? No lugar certo? Era no final da régua, mas só que tinha que entrar antes do final da régua. Ele entrou exatamente em cima do Senna, não fazia a curva. O Senna fez isso na curva. O que aconteceu? Tirou o carro da frente do Manson, ele saiu do vácuo, o carro saiu da... Perdeu a aderência e sumiu na poeira. Acabou, na nona volta, mas a duas voltas do final o Rondêndis mandou ele dar a vitória para o Berger. E ele não escutou, mas fez que não escutou. Porque o próprio Rondêndis que não sabia se ia dar porque o retorno era ruim. Aí ele repetiu e ele tirou o pé e deixou o... Mas foi uma das coisas mais difíceis que o Berger merecia. Era um grande companheiro, um bom parceiro. Mas tirar o pé no tricampeonato, na vitória do tricampeonato, você fechar com vitória e abrir aqui. Eu falei, Ayrton, vou te apresentar para todos os chefes de equipes da Fórmula 1. E acabou o treino, a classificação da Fórmula 1 no sábado da tarde. Eu levei ele para todos os chefes de equipe. Falava, Ayrton Senna, a gente está correndo aqui na Inglaterra. Acabou de ganhar a corrida. Ele ganhou a corrida na Áustria também. E ele vai ser campeão mundial. O pessoal olhava assim para mim e falava, Como é que o Emerson sabe que ele vai ser campeão mundial? E eu lembro que Ayrton ficava tímido quando eu falava. Eu acho que o mais significativo foi quando Ayrton estava na Lotus. E o chefe de equipe dele era o Peter Wohr, que foi meu chefe de equipe quando eu estava na Fittipaldi. E com o Peter, assim, eu conversava bastante. E o Peter falava que ele estava... Desde o começo, desde que Ayrton entrou na Lotus, ele estava impressionado com a velocidade do Ayrton e com a velocidade e a capacidade, junto com a Ayrton tinha, com essa velocidade e a capacidade que ele tinha de definir o carro, de sentir o que estava acontecendo com o carro e de expressar isso aí. Ele falou que o Peter Wohr estava muito impressionado com isso. Porque veja bem, o Senna entrou numa Lotus, ganhou seis corridas na Lotus. Primeiro tinha um motor beberrão que ele fazia 16 por potinho quebrando 13 corridas. Outras três ele ganhou. Ele ganhou seis na Lotus. Ele saiu da Lotus, com o Gerardo Carruz da Lotus e a Onda. Ninguém mais fez poliposídeo, ninguém mais marcou nada. Além de chegar no quarto, quinto, não foi mais ao pódio. E o Senna realmente, ele escolheu o carro, ele mudava de equipe sempre a que achava necessário, porque ele não se dava o direito de perder. Nunca gostou de perder nenhum para o ímpar. Ele queria ganhar sempre. Eu acho que o Ayrton tinha uma coisa assim que é excepcional para um atleta, não só para um piloto de competição, mas para qualquer esporte. É que muitos campeões, quando chegam num nível de vitória, de dominar o esporte, é automático do ser humano relaxar e, puxa, sou o melhor, estou ganhando, agora vamos tocar do jeito que está. E o Ayrton sempre melhorava, ele sempre queria melhorar. Cada centímetro da pista que ele andava, ele dava uma volta, eu sentia isso conversando e cada vez que eu conhecia mais o Ayrton, eu percebia isso. Ele nunca estava contente com ele mesmo. E não estando contente com você mesmo, em performance, você sempre tem que melhorar. Então, o seu desafio é você mesmo. E isso fazia o Ayrton o tempo todo melhorar. Pelo talento dele, pelas coisas do jeito que aconteceram, nunca foi nada forçado com ele, entendeu? Ele se tornou o ídolo que ele foi, o herói que ele foi, mas foi um negócio, acho que natural, que veio junto com o sucesso dele, com as vitórias dele. Porque ele não era um cara querido dos pilotos, ele era invejado, ele era temido, ele era pichado, ele brigou com o Manse, o Manse invadiu para dar soco nele, no GP da Bélgica, depois ele foi dar soco no Irvine, não deu soco no Padre Invergau, porque o Zé era do Boa Passa. Aí, num teste de pneus, ele estava numa volta rápida, ele viu o que o pneu rendia, foi fechar para o Schumacher, foi lá também dar um sopapo no Schumacher, não era um santo, era um homem dedicado àquilo que fazia.